Fumo de Rola Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e facada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alíquio em canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma picada com a boa tarde E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma picada com a boa tarde E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Parinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Parinha de candeeiro, panela de barro Minha e não vamos embora, tenho que voltar Chachá o meu rotado que nem boi de carro Roupa, gata, via rato e não quer me levar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, agindo dançar Tem zépa de cozinha fazendo renda E o ronco do fóli sem parar Mas aqui tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, agindo dançar Tem zépa de cozinha fazendo renda E o ronco do fóli sem parar Fumo de rola, rio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pé de moleque e alíquim canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E zé saiu correndo pra feira dos pássaros Se for passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar um bato em casa com o ronco do atalho E olhar pra Maria do Juá Mas aqui tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, agindo dançar Tem zépa de cozinha fazendo renda E o ronco do fóli sem parar Eita sanfoneiro da gota serena 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 Obrigado.